Voltamos! E ó, deixa eu falar pra vocês do Centro de Ensino Técnico Realístico. É o lugar onde você, da área de saúde, vai melhorar o seu currículo. Sabe por quê? Porque ele é pioneiro em capacitar profissionais da saúde em laboratórios realísticos. Olha as imagens aí. É pra você aprender na prática. E presta atenção que tem a oportunidade, viu? Você que se inscreve no curso de Instrumentação Cirúrgica até o próximo dia 14, agora, essa sexta-feira, vai ganhar 20% de desconto na matrícula, hein? E olha, dá pra parcelar em até 10 vezes no cartão. É um investimento que não pesa no bolso e eu tenho certeza que vai trazer retorno imediato. Então, voe alto e faça CETR. Fica lá no bairro da Torre, na rua Corinta Rosas, número 182. Quer saber mais? Então liga pro 3024-0505 ou 99624-1071. As matrículas estão abertas, hein? Sou a minha maia. Pois é.